essa montana aqui ela tá faltando óleo na parte de cima do cabeçote aqui no filtro chega bastante óleo chega com a pressão forte aqui no filtro mas não sobe para o cabeçote aqui ó sabe aí que eu vou fazer vai ter que retirar esse cabeçote fora para ver se está entupida a passagem de óleo aqui na junta aqui ó uma passagem de óleo que sobe diretamente para o cabeçote para lubrificar os balancinhos comando aqui só aqui na cebolinha aqui ó o interruptor aqui do óleo está chegando bastante pressão e não tenho se você não tem um relógio para medir você pode retirar esse aqui aí você põe o dedo aqui tampa e manda dar uma partida cuidado com a roda fônica aqui para não pegar na mão você vai ver a pressão que vai chegar aqui ó chega a jogar seu dedo para fora aqui ó lá no filtro a mesma coisa você retira e tampa lá passar a saída do óleo você vai ver a pressão que vai chegar lá se chegar a pressão lá tem que subir se não chegar a pressão aqui aí o problema está aqui no cart aqui embaixo no pescador que está entupido alguma coisa se não chegar a pressão mas a luz está acendendo e está apagando que a luz tia da pressão do óleo e o interruptor aqui ó aqui também você pode tirar o filtro aqui ó retirar o filtro dá uma partida você vai ver se vai chegar olha aqui aqui tem uma saída aqui também que você pode tampar com o dedo e vai ver a pressão que vai chegar aqui de óleo aí esse óleo tem que subir para lubrificar os balancinhos e os tuchos que às vezes os tuchos fica com folga e bate você ligou o painel aqui ó a luz tem que acender a luz da injeção a luzinha do óleo aqui ó tá vendo luz de bateria freio de mão marcador de combustível marcador de temperatura e não é a luz do sistema de injeção entendeu aqui ó os tuchos não carrega ó os tuchos não carrega ó o que acontece ó fica folgado ó ó ó ok Os tuchos não chegam a sair de dentro Mas ele não carrega e fica batendo Aqui não adianta trocar tuchos Tem que ver porque não chegou a lubrificação em cima A luzinha do óleo acendeu Dá uma batidinha aqui Apagou Apagou Colocar aqui Aí ela demora para acender de volta Apagou aqui E as luzes aqui todas apagadas Aí acendeu a luz da injeção A luz de óleo ela fica apagada Porque a pressão fica no sistema Enquanto a pressão não diminui a luzinha não acende Ó tá vendo acendeu agora Aí vai ter que retirar esse cabeçote fora aqui E examinar uma passagem de óleo que tem do bloco do motor Que sai aqui no comando aqui no meio do cabeçote Aqui para lubrificar o comando Lubrifica o comando e os tuchos Agora a mão de obra é para desmontar esse cabeçote Tem que retirar tudo isso aqui ó Coletor, vela, cabo A parte aqui do TBI, bordo Tirar a água do radiador Tá vendo? Depois eu vou Fazer o outro mostrando para vocês Por que que está acontecendo esse problema Para vocês quando pegar um já tenham uma ideia Mais ou menos do que pode acontecer Valeu